O foco principal, como já era esperado, é uma agenda que nós sabemos que não é uma agenda nova, é uma agenda antiga, mas que precisa ser eliminada para entrarmos em uma agenda nova no país, que é a reforma da Previdência e a reforma tributária. Então, falamos bastante sobre as duas reformas, depois falamos sobre os passos seguintes, no sentido de busca de competitividade do país, no sentido de retomada de crescimento, de emprego, esse grande problema do emprego, lembrando que nós temos aí 13 milhões de empregados, com mais 6 milhões de desalentados, são quase 20 milhões de pessoas, e que refletem em outras 20 milhões, no mínimo, então são 40 milhões de brasileiros que precisam realmente da retomada do crescimento do país. Ele está bastante otimista, como eu também estou e como todos nós estamos, que serão aprovadas as reformas necessárias para o Brasil, com impacto fiscal necessário, impacto fiscal em torno de um trilhão de reais, que daria uma economia de 100 bilhões por ano, que praticamente zeraria o déficit primário, que é em torno de cento e poucos bilhões por ano. Então, que essas são as condições mais emergentes, mais urgentes, para abrir o caminho para a retomada do crescimento, do desenvolvimento, para que a gente possa enxergar esse mundo que está vivendo na quarta revolução industrial, falar de inovação, falar de inteligência artificial, de tecnologia. Em relação à Selic, nós, não se falou, o ministro reitera que é da independência do Banco Central, ele deixou muito claro que ele não vai chegar e falar para o Banco Central e reduzir Selic. Agora, se você perguntar a minha opinião, se poderia reduzir a Selic no Brasil, eu, considerando a situação e todos os aspectos, eu vejo que sim. Não teria nenhum problema da Selic ser 5,5, ao invés de 6,5 ou 5. Mas, além da Selic, quando a gente fala de juros, a gente fala de spread bancário. Os spreads bancários são muito altos no Brasil. O custo que chega para as empresas e para as pessoas físicas é um absurdo. Então, o que precisa realmente é haver uma redução do custo do dinheiro e uma ampliação do crédito, talvez a palavra certa não seja nem ampliação, uma reposição do crédito. Houve um recuo. O BNDES, ele reduziu quase pela metade as suas operações. E os bancos oficiais também, então, reduziram em relação a um ano passado que já havia reduzido. Então, mas todas essas medidas, uma coisa que ficou clara, é que o primeiro passo é a reforma da Previdência.